Rapaziada, eu tô muito, muito feliz, rapaziada. Aqui, vim gravar esse vídeo aqui pra vocês, aqui, que me seguem. Tô com um codiguinho aqui, tô muito feliz, mano. Achei muito bonita essa MP5 aqui da Páscoa, do coelho. Achei muito top mesmo, de coração. Muito obrigado, meu amigo, pelo presente da Páscoa. E espero que Deus ilumine muito você, meu amigo Rony. E é isso, rapaziada. Nunca desista do seu sonho. Muita fé e luta, que um dia você consegue. Aí, é isso, rapaziada. Eu sou esse cara aqui, gravo vídeo, conteúdo um dia. Se Deus quiser, eu vou virar influenciador e vou ajudar muita gente aí. Mas não só ajudar, ser um cara humilde e alegre como eu sou. E nunca desistir de gravar conteúdo. E eu fico muito feliz de ter grandes amigos. E ter um grande amigo aí, que eu gosto muito, que é meu amigo Rony. Rony, que eu considero ele pra caramba. E muito obrigado, Rony, de coração. Que Deus te abençoe. Valeu, rapaziada. Deixa o gostei aí, ó. É um vídeo bem rápido aqui. Pra mostrar o código que eu ganhei do meu amigo. Que eu tenho amizade dele já faz um bom tempo. E... Nunca me interessei a pedir nada. Mas eu fico muito feliz que ele me deu de coração mesmo. Eu queria muito essa MP5. Valeu. Tamo junto, Rony. Valeu, tamo junto. Tchau. Tchau.